Ricardo Rossi, o Pancadão Forro Nijo O Pancadão Forro Nijo Sexta-feira chegou e a Ambev mandou Pra nós um caminho de cerveja, um canto confirmou e pra galera ligou Hoje só toca a moda de primeira Sexta-feira chegou e a Ambev mandou pra nós um caminho de cerveja, um canto confirmou e pra galera ligou Hoje só toca a moda de primeira Convida a galera pra gente beber, hoje vai ter cachaça até o dia amanhecer Tem muita moda boa, tem muita mulher Tá do jeito que nós gosta, tá do jeito que nós quer Convida a galera pra gente beber, hoje vai ter cachaça até o dia amanhecer Tem muita moda boa, tem muita mulher Tá do jeito que nós gosta, tá do jeito que nós quer Convida a galera pra gente beber, hoje vai ter cachaça até o dia amanhecer Tem muita moda boa, tem muita mulher Tá do jeito que nós gosta, tá do jeito que nós quer